Fala gurizada, vambora! O Internacional fulminante, quem segura o Internacional? Vem comigo, vem com o Baldasso, que nós vamos falar das coisas do Inter. Tem várias situações para a gente colocar. Do jogo de ontem, o Inter já está afirmado. E o nosso ataque fulminante, as coisas que ainda temos que resolver. Qual a nossa situação? E Yuri Galhardo juntos? Dá para ser ou não dá para ser? Qual o tamanho da vitória de ontem? E o Rodinei? Que coisa, hein? Vamos falar sobre tudo isso agora. Antes, deixa eu dar um recado para ti e presta atenção no Baldasso. O OneFootball, o aplicativo aqui do nosso canal. Meu, a OneFootball, na real, é o maior aplicativo de futebol do mundo. E tu vai baixar agora pelo link que está aqui na descrição do meu vídeo. É de graça, não custa nada. Por que tu tem que baixar? Tu vai ter o campeonato alemão de graça na tua tela. O campeonato francês de graça exclusivo na tua tela. Tu vai ter com a OneFootball o minuto a minuto dos jogos. Tudo que é jogo que tu imaginar, tu vai lá e tu vai ver durante todo o jogo como é que está o minuto a minuto. Então, ó, 1x0, cartão amarelo para esse, posto de bola para esse. É o melhor de todos para acompanhar resultados paralelos quando o Inter está jogando e tal. Tu vai dizer que tu é colorado ou qualquer outro time que tu seja. Tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do teu time. Meu, e é de graça. Não custa um centavo. O aplicativo é de graça. Mas tu tem que baixar pelo link que está aqui na descrição do meu vídeo. Baixa por esse link aqui. Todos vocês para contar para o nosso canal também. Solta a vinheta! Vamos nessa, então. O Internacional venceu ontem e venceu bem o Juventude. Naquela que, para mim, é a maior vitória do ano até agora. A maior vitória do ano. Ah, mas fez seis no outro. Não interessa. Ontem é a maior pela dificuldade do jogo, por vários fatores, pela qualidade do adversário. Aliás, muito bem montado pelo treinador. O Juventude é da turma do Inter. Ah, não, Baldás. O Juventude é menor que o Inter. É menor, mas eu estou dizendo que é da turma porque é da Série A. O Juventude é melhor que o Olimpia. O Juventude é melhor que o Always Red. É melhor que o Tátira. É melhor que o Aimoré. É melhor que o Esportivo. É maior que todo mundo que o Inter goleou. Ontem foi uma vitória gigante de um time que apresentou obstáculos para o Internacional. Em algum momento do jogo, o Juventude errou. E o Inter foi fulminante em aproveitar o erro. O Inter ontem não começou a construir uma vitória porque o Juventude errou. Começou a construir uma vitória porque o Inter soube se aproveitar dos erros do Juventude. Não é qualquer um que faz isso. O Internacional, ofensivamente, cada vez apresenta um repertório melhor. O Inter está entrando de bola parada, de bola rolando, por cima, por baixo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, infiltração no meio. O Guardiola costuma dizer o seguinte, Guardiola, Pepe Guardiola, ele diz assim, olha, eu levo os jogadores até a área. Depois lá na área com eles, eu não tenho nada a ver com isso. E é isso que o treinador tem que fazer. O Miguel Angel, porque eu quero agora de quem é o mérito. O Miguel Angel, nesse time que está fazendo um monte de gols, um dos melhores ataques do Brasil, o Miguel Angel está levando o Inter até a área. O Miguel Angel tem uma esquematização que, ofensivamente, faz com que o Inter entre na área de todas as formas. Mérito do treinador. E aí, depois, na área, aí entra o mérito desse belo grupo de jogadores que o Inter tem. Aí entra na área, aí o Caio Vidal faz de bicicleta, o Galhado faz de cobertura, o Galhado, numa arrancada, dá um toquezinho, uma assistência maravilhosa para o Yuri fazer o gol. Aí entra a qualidade dos jogadores do Internacional. Então, assim, ofensivamente, estamos todos encantados. Claro que, defensivamente, nós ainda temos algumas coisinhas que estamos discutindo. A gente queria que o Zé Gabriel não fosse titular. Essa saída de bola ainda nos deixa um pouco arrepiado. Mas isso faz parte do processo. Agora eu posso dizer que faz parte do processo. Isso não pode ser determinante. Nós temos correções a fazer? Claro que temos. E não tem como não ter, porque o trabalho tem só dois meses. Mas tinha que estar em uma evolução. E me parece que agora está confirmando uma evolução. Agora está confirmando uma evolução. Que, na final do Campeonato Gaúcho, pode se confirmar mais ainda. Decisão. Ontem tinham vários fatores que dão tamanho à vitória do Inter. Ontem era decisivo também. Tinha fator psicológico. O Inter tinha desvantagem. E o Inter soube lidar com isso. Então, o Inter está se apresentando para se afirmar como um time que a torcida pode confiar. Ainda falta alguma coisa? Precisamos ver um pouquinho mais? Mas está acontecendo. Sabe? Eu cobrava aquela coisa assim de um grande jogo e bum! Grande jogo, bum! Como era com o Kudê. Com o Kudê era assim. O Kudê pode pegar a história do Kudê no Inter. Era um bom jogo e três porcaria. E aí, quando estava um bom jogo, todo mundo, olha, vamos acreditar. Não, com o Miguelan, aquela coisa agora começa a ganhar sequência. Eu não estou dizendo que o Inter não vai perder. Daqui a pouco vai perder. Vai ter um campeonato brasileiro com 38 jogos e em algum momento vai perder. Está bem? Faz parte. Mas você tem que saber que o grande problema é a exceção. Que o Inter tem confirmações, acertos e soluções. E a gente está começando a ver isso. Yuri Alberto e Galhardo juntos. Primeiro eu vou dizer o que o treinador pensa e depois eu vou dizer o que eu penso. Ontem o treinador foi perguntado sobre isso na coletiva e disse o seguinte. É possível. Dependendo do adversário, é possível. Está bem, que bom. É possível. Mas não vai acontecer com frequência. Não é o principal modo que o Miguelan pensa o time do Internacional. O principal modo que ele pensa é com dois pontas e o centroavante. E agora eu vou dizer o que eu acho. O Yuri Alberto e o Galhardo, a única semelhança que eles têm é a função deles. Centroavante. Porque em características eles são completamente distintos. E eu acho importante ter um no time e o outro para entrar, para mudar a característica. E eu nem sei qual dos dois deve estar no time. Porque também me dói deixar o Yuri no banco de reservas. Então está bem que seja assim. Está bem que seja assim. O Rodinei. O Rodinei. O Rodinei quer me enlouquecer, cara. O Rodinei tem 10 jogos na temporada e 8 assistências. O Rodinei tem gols na temporada. O Rodinei está de sacanagem, velho. É uma coisa muito louca. Porque ontem alguém me perguntou na live. Eu acho um absurdo o Rodinei estar jogando se ele vai embora. Em tese seria, querido. Mas não é mais. O Rodinei está impondo sua titularidade. Não tem como tirar o Rodinei. Tu vai para a final do gauchão agora, tu vai tirar o Rodinei do time? Tu tiraria o Rodinei do time agora? Não vai tirar. O Rodinei está sendo fantástico. Está sendo muito profissional. Porque qualquer outro jogador teria se largado nas cordas já porque está indo embora em seguida. O Rodinei está jogando muito. E ontem o Miguel Angel Amires deixou bem claro na coletiva o que ele pensa. Para mim ele disse tudo. Em poucas palavras ele disse tudo. O que ele disse? A direção sabe o que eu penso. Mas ele não vai ficar. O que é a direção sabe o que eu penso? Ele deve ter pedido para a direção para tentar. E a direção disse para ele não dar. São 3 milhões de euros para comprar o Rodinei. 18 milhões de reais. Não vai se pagar isso. E não tem como prorrogar empréstimo porque o Flamengo não quer. O Flamengo quer o Rodinei de volta. Até porque o Rodinei está jogando muito. Então infelizmente o Rodinei vai embora. E aí depois a gente vai ver o que a gente vai fazer. Uma semana importante no Internacional. Nós temos terça-feira o confronto com o Turtátira na Venezuela. E depois de final de semana começamos a decidir o campeonato gaúcho. Agora fora de casa. Vamos começar a fazer grandes partidas fora de casa também. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Até a live da noite, gurizada. 9 horas estamos aqui. Valeu. Baixe o aplicativo da OneFootball. De graça. Agora na descrição do meu vídeo. Vai todo mundo aqui. E dá joinha no vídeo. Não esquece de dar joinha. E se inscreve no canal aqui quem não está inscrito ainda. Valeu.